Fala aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de setup dos inscritos, como eu havia prometido para vocês, mais dois setups aí na semana, dessa vez dos inscritos Alan Bergman de número 143 e também do Jonathan Ferreira de número 144. Lembrando pessoal, que no final do vídeo tem uma lista, se seu nome estiver lá, por favor, coloque aí nos comentários o número que você encontrou, beleza? Então é isso, vamos aí para os setups de hoje. Então começando aí na ordem, eu vou mostrar para vocês algumas imagens do setup do Alan Bergman, essa primeira foto galera, eu peço para vocês tirarem de uma forma mais ampla, pegando praticamente todos os periféricos, o seu cantinho gamer, né? Dessa forma eu consigo falar um pouco sobre a mesa e o ambiente, dar algumas dicas também de organização de cabos. Bom, vocês podem perceber aqui que o Alan tem uma mesa que tem um tamanho bacana, a dimensão dela é show, eu só achei ela um pouco estreita, não sei se vocês perceberam, mas quase que não deu o monitor junto com o teclado, né? O teclado ficou um pouquinho ali na ponta da mesa, mas tem espaço suficiente para a mobilidade do mouse, deu certinho o mousepad dele e acredito que ele não tenha problemas. Uma outra coisa que eu percebi foi os cabos que ficam ali por de cima da mesa, né? Os cabos que a gente conecta lá na parte de trás da placa-mãe do PC. Uma dica que eu dou é comprar aqueles velcros, inclusive vende até na GearBest, bem baratinho, que dá para você juntar todos os cabos e dá para fazer uma organização melhor. Bom, o monitor do Alan é da Asus, ele é um monitor de 24 polegadas, 60 Hz, Full HD, só que ele tem aí 1ms de tempo de resposta, é um daqueles monitores da linha gamer mais de entrada da Asus. Quanto ao PC, já deu para reparar que ele fez uma alteração de gabinete, atualmente ele usa o DT3 Sport Ranger, que é um ótimo gabinete, baratinho também, deve estar aí na faixa de uns 200 reais. Ele já vem com aquela arquitetura mais recente, né? Com o PSU Cover, e tem uma boa ventilação e refrigeração de ar também adequada. Quanto à configuração em si, ele tem aqui um processador Core i5 4670K, desbloqueado para overclock. A placa-mãe é bastante top, é uma Asus ROG Maximum 6 Hero. São 6 GB de memória RAM, tipo Corsair Vengeance. A placa de vídeo atualmente é uma GTX 760, modelinho da MSI. E a fonte, não dá para vocês verem, mas ele colocou aqui, é uma Corsair CX 750 Watts. Quanto a upgrades para a configuração dele, eu acho que ficou bem claro, a placa de vídeo dele, apesar de ser uma boa placa, rodar os jogos de boa, já está começando a ficar defasada, creio que em alguns jogos ele tem que reduzir bem os gráficos. Então eu sugeri aqui uma GTX 1060, modelo de 6 GB, aí vai da escolha dele, né? Da marca. O teclado é da marca ASIO, modelo MGK L80. Esse teclado aqui, ele é mecânico, ele utiliza switches Kalil. Ele não colocou aqui, né? Qual é o switch, se é red, blue e assim vai. Para quem não sabe, a Kalil foi uma das primeiras marcas de switches que copiaram os switches da Cherry. E no início, alguns teclados com o switch Kalil tinham muitos problemas de consistência. Cada switch tinha uma força de atuação diferente e também problemas com a qualidade mesmo do switch. Hoje em dia, galera, o controle de qualidade da Kalil melhorou bastante. E a gente até vê aí teclados com marcas conceituadas que usam switches Kalil. Bom, o mouse dele é da marca Sentei, é um Aphelion. Eu não conheci esse mouse, pesquisei um pouquinho aqui no próprio site da Sentei. E lá tem o sensor que ele utiliza, que é um PAW3606. Pelo que eu vi, esse sensor aqui é um sensor de entrada, não muito indicado para quem vai jogar FPS, porque provavelmente ele tem aceleração no movimento. Dessa maneira, se você fizer um movimento muito rápido, ele não vai conseguir rastrear perfeitamente. O mousepad dele é da Sharkoon, é um modelo P40. Esse modelo aqui, provavelmente, é o médio, que não deve ter mais do que 35cm. Parece ser um ótimo produto. Eu queria até, inclusive, que o Alan colocasse aí nos comentários o que ele achou sobre esse mousepad. O Alan utiliza um fone de ouvido da marca Audio-Técnica, modelo ATH-M40X. Pelas minhas pesquisas, é um fone com um áudio mais flat, ou seja, ele entrega um áudio mais limpo possível, sem muitas distorções. E ele, inclusive, é um daqueles fones para monitoramento. Para fechar, o Alan tem um controle da Logitech, modelo Dual Action. Parece ser um controle mais de entrada e tem ergonomia também, bem parecida com as do PlayStation, dos controles antigos da Sony. Bom, eu contei aqui o setup não todo completo, tá, galera? Tá sem o preço de PC, por aproximadamente R$ 2.500. Ele tem aqui periféricos de muito boa qualidade, como, por exemplo, o fone. Só que, na minha opinião, o setup dele acaba deixando a desejar no principal periférico, que é o mouse. O mouse dele tem um sensor muito inferior, principalmente por isso, né? E, apesar de eu ter atribuído o rank A ao setup dele, fica aí uma ressalva quanto a esse periférico. Bom, como upgrades, além da placa de vídeo, que foi o upgrade da máquina, eu sugiro a troca do mouse, né? É bem evidente isso. Eu coloquei aqui o mouse da HyperX, o Pulsefire. Ele usa um sensor mais top de linha, que é o PMW3310. A ergonomia dele é parecida com os modelos da Razer, né? Os de DeathAdder. Eu creio que a adaptação pra usar esse mouse aqui vai ser a mais tranquila possível. Se ele quiser um mouse com um pouco mais número de botões, tem o SGM1 da Sharkoon. Também é um ótimo mouse. Além do G502, que tá um pouquinho mais caro, mas também é um baita mouse. Agora já mostrando as fotos do segundo setup do inscrito Jonathan Ferreira. A primeira imagem, como sempre, né? Uma visão mais ampla, pegando ali todo o cantinho onde fica o PC e os periféricos. Vocês podem ver que a mesa dele é uma daquelas que tem uma plataforma pra você colocar o teclado e o mouse. Só que acaba que fica pouco espaço, galera. Não dá, né? Pra colocar o teclado juntamente com o mouse. Então ele optou por não utilizar aquela gaveta e colocou o mouse e o teclado em cima, perto aí, no mesmo nível, né? Do que o monitor. Isso acaba deixando um pouquinho desconfortável pra jogar, dependendo da altura da sua cadeira. O monitor do Jonathan é padrão. É um monitor da LG de 23 polegadas, Full HD, 60 Hz. A configuração do PC é bem atual. Ele tem um Core i5-7400, uma placa-mãe da ASUS, modelo H110M. 8 GB de memória, da Crucial. Uma placa de vídeo GTX 1060 de 6 GB, da Gigabyte. Esse modelo aqui é o Mini. A fonte dele é uma EVGA de 450 watts. E o gabinete, vocês podem ver aí na imagem, né? É um PCI-S Paladin, ótimo gabinete. Tem um bom espaço interno, refrigeração também bacana. E a arquitetura dele já é a mais recente com o PSU Cover. O Jonathan utiliza um kit de teclado e mouse da Thermaltake, é o Commander Gear. Esse kit é composto por esse teclado, que é de membrana. Ele lembra muito teclados que são remarcações chinesas, como por exemplo o Multilaser T796, né? A estrutura das K-Caps é bem parecida. Na verdade, acredito que ele seja daquele estilo onde a gente tem um plástico entre a K-Cap e a membrana. Ele também tem uma iluminação que ajuda quando você vai usar no escuro. O layout é a BNT2, tem o cedida e o enter no formato de uma bota. E as bordas dele tem uns materiais ali metalizados. Fora isso, é um teclado bem padrão de membrana, só com uma iluminaçãozinha backlight. Já o mouse, galera, que é a parte, digamos, complicada aqui nesse kit de teclado e mouse. Acontece que normalmente, na maioria dos kits de teclado e mouse, As empresas acabam deixando muito de lado o mouse, colocam um sensor muito inferior. Normalmente, põem aí uma vaga A5050, interruptores com baixa qualidade. E isso acaba prejudicando tanto a gameplay, né? Porque você não vai ter um desempenho bom com o mouse. E também em relação à durabilidade. São mouses que normalmente são bem frágeis e estragam com uma facilidade. O headset do Jonathan, eu não consegui identificar o modelo. A marca é Leadership e parece ser um headset bastante genérico. Numa dessas lojas maiores, como lojas americanas, Casas Bahia e aí vai. O setup, ele também tem um console, é um PS4. Ele usa o PS4 na TV, que é de 32 polegadas da Philips. E também tem umas mini réplicas de carros e algumas coisas ali enfeitando o ambiente. E galera, cotação aqui é bem barato, né? Na verdade, ele não tem nenhum periférico muito caro. Por isso que deu aqui R$800. Lembrando que esse preço é só o preço dos periféricos. Eu atribuí o Rank C, porque realmente o setup dele em relação a periféricos é bastante de entrada. E como upgrades, recomendo aqui a troca do mouse, do mousepad e também um headset. Obviamente, não precisa ser esses daqui especificadamente. Eu tento sempre variar bastante. Por conta disso, eu coloquei aqui um mouse da Thermaltake Ventus R, que é um mousezinho excelente. Tem um custo-benefício também muito bom. Quanto ao mousepad, eu estou usando ultimamente o HyperX Fury. E estou gostando bastante, apesar dele não ter bordas costuradas. O material da superfície é um dos melhores que eu já testei. E também, esse fica um pouquinho mais para o último, eu acho, que é o headset Redragon Talos. Ainda vai sair review dele aqui no canal, mas eu posso adiantar aqui algumas coisas. A construção é excelente. O áudio é voltado muito para o grave. Ele, inclusive, tem um sistema de vibração e tem aquela virtualização do 7.1. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Eu, particularmente, não gosto muito, porque eu prefiro que o som seja mais preservado. Mas para quem gosta de escutar um funk, uma música eletrônica, ou seja, músicas que têm um grave mais presente, com certeza vai gostar do Redragon Talos. Além disso, a qualidade do microfone dele foi uma das melhores que eu já pude testar. Bom, pessoal, com isso a gente encerra mais um vídeo do quadro Setup dos Inscritos. Assim como eu havia prometido, né? Vou começar a postar dois vídeos desse por semana. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixe o like. No último vídeo, a gente bateu 700 likes. Então, eu queria ver se nesse aqui a gente conseguia ultrapassar esse número. No mais é isso, galera. Minhas redes sociais estão aí embaixo. Qualquer coisa também pode usar os comentários. Um abraço a todos e fui! Inscreva-se! 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 Obrigado.